Sabor. Impressão que deixa na boca aquilo que se mastiga ou engole. Essa é a definição do dicionário, mas será que no Ayurveda sabor tem mesmo esse significado? No vídeo de hoje eu vou te explicar sobre raças, os seis sabores no Ayurveda. Salve, salve! Meu nome é Matheus Macedo, eu sou o primeiro brasileiro formado em medicina lá na Índia, onde eu morei quase sete anos e de onde eu fundei o Vida Veda. Todos os dias eu recebo dezenas de perguntas sobre Ayurveda e hoje eu escolhi uma das mais comuns que chegam nas redes sociais do Vida Veda pra te responder. Quais são os seis sabores no Ayurveda e como eles se relacionam com os doshas e, por consequência, com a sua saúde? Tá preparada? Então pega o caderninho, porque o vídeo de hoje vai ser bem nerd. E a primeira coisa que eu preciso te dizer em relação aos sabores no Ayurveda é que eles são chamados de raças. Raça, em sânscrito, quer dizer sabor ou essência. Sabe quando você pega uma folha e espreme ela até sair aquela gotinha de sumo? Então, isso é raça, no sentido mais estrito da palavra. E o que exatamente é raça, o sabor, de acordo com Ayurveda? Segundo o capítulo 9 do Ashtangarudayam, que é um dos livros clássicos do Ayurveda, raça é o efeito sobre o corpo quando alguma coisa encosta na sua língua. Ou seja, na visão do Ayurveda, sabor não é o gosto que você sente, mas o efeito que aquele alimento tem no seu corpo. Por isso, não tem um sabor tipo baunilha, chocolate, pizza no Ayurveda. Cada um desses gostos tem um sabor, que é determinado pelo efeito que ele gera no seu organismo. Inclusive, o Ashtangarudayam dá detalhes claros desses efeitos no corpo. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso te contar quais são os seis sabores no Ayurveda. No capítulo 1 do Ashtangarudayam, são listados seis sabores. Suadu, ou madura, que é o doce. Amla, que é o azedo. Lavanã, que é o salgado. Tikta, que é o amargo. Uxanã, ou katu, que é o picante. E kaxaya, que é o adstringente. Como tudo no Ayurveda, a ordem com que esses sabores são listados tem um porquê. A ordem é usada, inclusive, em diversos momentos ao longo desse livro do Ashtanga, e ele parte do princípio que você memorizou essa ordem. Por exemplo, no esloka 15 do capítulo 1 do Ashtangarudayam, ele diz Esse esloka significa assim. Os três primeiros desses sabores que eu citei, Suadu, Amla e Lavanã, eles apaziguam marutam, que é um sinônimo para vatadosha. Os três sabores depois, Tikta, katu, kaxaya, apaziguam kapadosha. Kaxaya, tikta e madura são os sabores que apaziguam pitadosha. E os sabores contrários agravam os doshas. Os sabores que apaziguam vatadosha são os mesmos que agravam kapadosha e vice-versa. Isso significa que manter um equilíbrio entre esses sabores na sua alimentação é fundamental para evitar o desequilíbrio desses doshas. Essa é uma boa hora, inclusive, para você tirar um print da tela e guardar essa tabelinha como referência futura. Agora que você já sabe quais são os sabores no Ayurveda e como eles influenciam os doshas, deixa eu te contar quais são os efeitos que cada um desses raças tem no corpo humano. Vamos falar um pouco sobre raças e a nutrição de acordo com Ayurveda. Então, ainda de acordo com a Stangridaima, a ordem dos sabores no Ayurveda indica a quantidade de força que cada sabor proporciona para o seu corpo. O sabor doce é o que mais dá força para o organismo. Ele costuma ser predominante em alimentos como cereais, né? Arroz, trigo, cevada. O segundo raça que dá mais força ao organismo é o azedo, que é o amla. E o terceiro é o salgado, o lávana. Bom, e assim por diante. Se você para para pensar, a nossa alimentação tem como base mesmo os cereais, justamente porque eles trazem maior nutrição para o nosso corpo. Já os alimentos que têm sabor amargo, picante, adstringente, não fazem tanto parte do nosso dia a dia, mas precisam ser consumidos para que você mantenha o equilíbrio dos doshas no seu organismo e para nutrir os diversos tecidos do seu corpo. E como você pode saber qual é o sabor de cada alimento no Ayurveda, deixa eu te contar um pouco sobre os raças e os seus efeitos no corpo humano. De acordo com a Stanga, então, no capítulo 9, os sabores provocam certas reações no corpo. E eu não estou falando só de reações químicas, mas também reações físicas, o que não deixa dúvida de qual sabor você está consumindo. Então vamos começar na ordem? Então se liga nos efeitos do madura raça, que é o sabor doce. De acordo com os clássicos, quando você coloca o sabor doce na sua língua, ele lubrifica a boca, é prazeroso e gera satisfação aos órgãos dos sentidos. Caio Corrêa sabe disso muito bem. Sabe aquela sensação de prazer e felicidade que dá quando você come, sei lá, um chocolate, uma geleia de goiaba, uma paçoca, Caio Corrêa? Então, toda vez que você sente essa sensação, que o Caio sente essa sensação, é que você está comendo um alimento com sabor doce. Quando eu falo em sabor doce, eu não estou falando de açúcar refinado ou adicionado. Os alimentos integrais, que são ricos em carboidratos, por exemplo, podem ter sabor doce. Assim como outros alimentos in natura mais óbvios, como as frutas, por exemplo. Depois de digerido e absorvido pelo organismo, o sabor doce dá força, nutre os cabelos, os órgãos dos sentidos e a sua vitalidade. Ele também é bom pra garganta, fortalece o leite materno e é essencial pra cicatrização dos ossos. Tudo isso de acordo com os textos clássicos do Ayurveda. Mas se você consumir o doce em excesso, ele pode gerar obesidade, diabetes, dispepsia, aumento das glândulas do pescoço e alguns tipos de tumores. Por isso, equilíbrio aqui é a palavra-chave na hora de você consumir alimentos com sabor doce. Lembra qual é o segundo sabor da nossa listinha? É o Amla Rasa, o sabor azedo. Quando você consome o sabor azedo, ele enche a sua boca de água, ou seja, você saliva. Ele também causa arrepio nos pelos e nos dentes, além de fazer você franzir as sobrancelhas. Eu não te falei que a descrição dos Samhitas não deixa dúvidas sobre o tipo de alimento que você tá consumindo. O sabor azedo é ótimo pra estimular o Agni, né? O seu poder digestivo. Ele é bom pro coração. Ele abre o apetite e gera saciedade. Ele também ajuda a colocar o Vata Dosha no seu caminho natural. E se você quiser saber mais sobre o Vata Dosha, eu tenho um vídeo inteiro falando só sobre ele. Clica aqui em cima pra assistir. Eu também vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui pra você. Então voltando, né? Em excesso, o sabor azedo pode causar perda de força, sede excessiva, febre, irritação e flacidez no corpo. Além do doce, o sabor salgado é um dos mais consumidos pelas pessoas hoje em dia. E como os dois anteriores, ele tem pontos positivos e negativos. Então vamos falar agora sobre o Lavana Rasa, que é o sabor salgado. Então o salgado também aumenta a salivação, mas nem tanto quanto o sabor azedo. Ele também produz queimação nas bochechas e na garganta. Sabe quando você come pipoca com muito sal, que até o seu lábio fica ardendo? Então, você agora já sabe identificar os alimentos, né? Que podem ter predominância de sabor salgado, de acordo com a Ayurveda. O sabor salgado aumenta a atividade digestiva, remove a rigidez e desobstrui os canais do corpo, os trotas. Ele também realça o sabor dos alimentos, mas pode causar lacerações e deixar a pele mais sensível a cortes e machucados. Então vamos agora pro quarto sabor, Tiktarasa, o sabor amargo. O sabor amargo dá a sensação de limpeza na boca, eliminando outros sabores do seu paladar. Por isso mesmo, muita gente evita o sabor amargo. Se você já tomou um chá de boldo, você sabe muito bem do que eu tô falando. Além de estimular o apetite, o sabor amargo ajuda a eliminar vermes, reduz a sensação de náusea e a sensação de queimação no estômago. Ele também é ótimo pra reduzir o excesso de líquidos no organismo, o excesso de umidade e gordura muscular. Mas ele causa secura e redução de tecidos, o que pode causar doenças com agravamento de vata dosha, como eu já até mencionei antes. Seguindo nessa ordem aqui, a gente chega em Katuraça, que é o sabor picante. O sabor picante, de acordo com os textos clássicos ayurvédicos, causa agito na sua língua e dá pontadas dolorosas. As bochechas ficam com sensação de queimação e começam a escorrer líquidos dos seus olhos, nariz e boca. Ou seja, o sabor picante é aquele que faz você lacrimejar, causa coriza e salivação. Vai uma pimentinha aí, né? O sabor picante melhora a digestão, abre o apetite, realça o gosto da comida e provoca a expulsão dos doxas do corpo, que a gente chama de Shodhana. Se você quiser saber mais sobre Shodhana Chikitsa ou Panchakarma, eu também fiz um vídeo só sobre o assunto. É só clicar aqui em cima e eu vou deixar o link disso aqui na descrição desse vídeo pra você. E finalmente, a gente chega no sexto e último sabor, Kashayaraça, que é o sabor adstringente. Adstringente, pro Ayurveda, é aquele que anestesia a sua boca e dá a sensação de bloqueio na garganta. Se você já comeu o khaki meio verde e sentiu uma sensação esquisita na sua boca, você já provou um alimento com sabor adstringente. O sabor adstringente é difícil de digerir, causa constipação e resseca a pele. Ele pode provocar também flatulência, dor na região do coração, sede, perda da virilidade e bloqueio nos canais do corpo. Não é à toa que ele é o último dos sabores na nossa lista, porque ele não gera tantos benefícios assim, mas ele é essencial pra manter a sua saúde, porque ele acaba contrapondo outros sabores, favorecendo o equilíbrio dos doxas numa soma geral. Agora eu acho que eu já te contei tudo que você precisa saber sobre os sabores no Ayurveda e a relação deles com os doxas, pra você começar a navegar esse conhecimento com mais segurança. Se você começar a observar as reações que o seu corpo tem a cada alimento que você consome, você vai conseguir diferenciar quais são os sabores de cada um, e assim você vai ter mais poder de discernimento quanto ao que escolher na hora da refeição. Ah, e por falar em discernimento, você sabe o que isso significa no Ayurveda? Se não, clica aqui em cima e assiste ao vídeo que eu falei sobre Dhi. Dhi é o discernimento no Ayurveda, também vou deixar esse link pra você na descrição do vídeo aqui. Além disso, você vai se tornar mais consciente dos efeitos que cada alimento provoca no seu organismo, que é uma informação poderosa na hora de escolher o que fica e o que sai do seu prato no dia a dia. E pra te ajudar nesse mundo de descobertas e autoconhecimento através do Ayurveda, eu quero te dar um baita de um presente, o Planner dos Quatro Pilares da Saúde. O Planner dos Quatro Pilares da Saúde é uma ferramenta simples e prática de acompanhamento de hábitos, que vai te ajudar a identificar o que você precisa mudar na sua alimentação, no seu sono, no seu movimento e no seu silêncio. Pra garantir o seu, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E se você estiver assistindo no site do Vida Veda, é só rolar essa página que tem um banner no final da página, onde você também pode baixar o seu Planner. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo e segue o canal. Clica também no sininho aqui embaixo pra ser sempre avisada quando sair um vídeo novo. Você também me encontra em todas as outras redes sociais, então precisando de uma mãozinha na sua saúde, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade. Você também me encontra em todas as outras redes sociais, então você também me encontra em todas as outras redes sociais. Você também me encontra em todas as outras redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então você também me encontra em todas as redes sociais, então